Pouco mais de 2 quilos de maconha foram apreendidos em ampere numa ação desenvolvida pela polícia militar. A droga foi encontrada em um carro abordado na PR-481, próximo à linha São Paulo. Dois rapazes de 19 e 21 anos que estavam no carro foram presos em flagrante. Eles até tentaram fugir, mas foram detidos e encaminhados à delegacia de Realeza. Em depoimento, a dupla afirmou ter comprado o entorpecente em Santo Antônio do Sudoeste. Legenda por Sudoeste